Oi, pessoal, essa campanha no Apoia-se é para que eu consiga me dedicar plenamente ao projeto Crítica com Nietzsche Foucault, assim como a imersões, tanto presenciais quanto online, que eu possa também começar a entregar, já em 2020, cursos online para os interessados, os apoiadores multiplicadores vão poder me ajudar a definir dois cursos online por ano, que eles terão acesso gratuito e apoiadores que têm me pedido orientação individual, para esses eu criei também um mecanismo para eles apoiarem e terem esse acompanhamento individual tanto de suas questões pessoais, onde Nietzsche e Foucault podem estar entrando na sua vida, ou até orientações acadêmicas mesmo, que eu tenho formação para isso, já orientei muitos trabalhos acadêmicos na minha vida, sou doutor, formado, enfim, isso pode ser feito através de uma orientação só no nível daquele apoio mesmo ou numa coisa mais formalizada junto a instituições também. Então, aqui está a campanha do Apoia-se, peço muito que vocês pensem, nem que seja em fazer uma doação só para eu continuar mantendo o canal YouTube online e com maior frequência e maior qualidade cada vez, ou aqueles que puderem entrar num apoio maior e vão ter lives comigo, vão ter os cursos, vão ter acesso a mais coisas, enfim, cada um no que puder, no que quiser tornar-se um apoiador, eu vou ser muito grato, a gente vai entrar numa viagem juntos, espero que seja tão bom para vocês quanto é sempre para mim, estar mexendo com o Nietzsche e Foucault na minha vida, nos meus projetos, enfim, acho que a filosofia não serve para outra coisa senão melhorar a vida, então é para isso que a gente está aqui, aguardo vocês, até lá! Apoia-se